Quem gostaria de ser madrinha do maior navio de cruzeiros do mundo e ainda ganhar uma super viagem de graça? Pois é, a empresa Royal Caribbean lançou uma campanha no TikTok para escolher essa pessoa de sorte. Vejam só. Ele é tão grande que equivale ao volume de cinco Titanics, mas o Wonder of the Seas ainda não tem uma madrinha. O mega navio fez a primeira viagem em março deste ano, mas a maior embarcação de cruzeiro do mundo ainda não foi abençoada com aquele batismo com uma garrafa de champanhe. Acredita-se que a cerimônia concede boa sorte e proteção ao navio. Por isso, a fabricante Royal Caribbean lançou um concurso no TikTok, o hashtag Search for Wonder Mom, algo como a procura da mãe maravilha para selecionar uma madrinha. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira e qualquer pessoa pode nomear uma mãe. A vencedora será anunciada na página da Royal Caribbean no TikTok. Além disso, a empresa vai oferecer à madrinha e à família um cruzeiro exclusivo, que inclui voos de primeira classe, três noites em um hotel cinco estrelas antes da viagem e até mil dólares para despesas. As quatro finalistas do concurso também vão poder participar de um cruzeiro de sete noites a bordo do navio, em uma cabine com varanda. No passado, as escolhidas eram celebridades, como a atriz Whoopi Goldberg, que batizou um dos navios da empresa. Até a rainha Elizabeth II já batizou três navios, mas de outra linha turística. A cerimônia de aclamação do Wonder of the Seas vai acontecer em dezembro, no Porto Canaveral, na Flórida. O regulamento do concurso para a escolha da madrinha do Wonder of the Seas está disponível no site oficial da Royal Caribbean. Mas, infelizmente para nós, a promoção só vale para quem mora nos Estados Unidos. E a China continua avançando na conquista do espaço. O país lançou um foguete com suprimentos e recursos para novas experiências rumo à estação espacial Tiangong. Vejam agora os detalhes. A agência espacial chinesa lançou um foguete Longa Marcha 7 do Centro de Satélites Wenzhang, carregando a nave robótica Tianzhu-4. A cápsula chegou à estação espacial Tiangong cerca de seis horas e meia depois. Segundo informações da Administração Espacial Nacional da China, a espaçonave de mais de 10 metros de comprimento atracou no módulo Tianyi, atualmente desocupado, para entregar suprimentos propelentes e experimentos científicos, que vão ser usados pelos taikonautas da próxima missão tripulada, a Shenzhou-14. Essa missão vai enviar três taikonautas para passar cerca de seis meses a bordo do módulo central da estação, que já recebeu até agora duas outras missões tripuladas desde o lançamento, em abril de 2021. A China planeja terminar a construção da Estação Espacial Tiangong até o final deste ano, com mais cinco lançamentos, dois deles específicos para a instalação de dois novos módulos no laboratório em órbita. Esses módulos, chamados Wenqian e Mengqian, vão ser anexados aos dois lados da Tianye, formando um posto avançado em forma de T. Mesmo assim, ela só vai ter cerca de 20% da massa da Estação Espacial Internacional.